Cortei o joguinho no meio Gente, eu tô muito triste sem a minha roupinha azul Ah, você tá triste? É, roupa é sua, agora... Aqui a roupinha azul, arranca pra ele Tira pra ele Ah, agora é na da... Não, agora você pode ir ou no de fogo ou na da... Deixa o de luz por último Faz ele sair da dungeon Por quê? Vai ajudar Por quê? Porque tem uma coisa lá fora Faz depois Não, mas vai ajudar ele Faz depois, faz depois Faz depois Foi ele aí, joguinho Ele não vai morrer Já ia falar... É Eu vou colocar, né? Isso, pote Olha a sala mais chata Aí, olha que sala mais chata Olha, roupas prateadas Vai lá pegar Vai lá pegar, joguinho Você vai ver porque que essa sala é chata Tá afundando, tá afundando, tá afundando O que que tá afundando? Tá afundando Tá afundando Tudo? O chão tá afundando O chão tá afundando Tem que ser mais rápido Tem que ser mais rápido Ai, meu Deus Mas tem um truque que eu não vou te contar Tem um truque que eu não vou te contar Eu achei que você não ia conseguir pegar Ok, esse jogo Que isso? Você já jogou esse jogo? É Ele fica aí reclamando que a gente já jogou esse jogo Eu tenho certeza que já jogou Ué Ué Ué, não tá caindo Parou de cair Que estranho Você é leve como uma pena agora É, essa aí cai Não sei não Oh Ok Ó, você precisava das luvas douradas É Pra vencer essa parte O que será? O Link deve ter soltado um cocôzinho nessa coisa Pra fazer um peso desse Impossível não soltar Você sabia que... Eita Sabe aquele... Uma coisa ficou presa ali Sabe fisiculturista? Sim Sabia que eles tem que usar uma suma muito apertada pra acidentalmente não fazer cocô? Sim E pro tipo... Porque também corre o risco do intestino sair, sabia? Que? De tanta força que eles fazem É sério É sério É sério Então eles tem que usar uma suma que é tipo muito apertada pra evitar que o intestino saia Olha só, o Dioguinho fez de primeira O Dioguinho é muito bom nisso Mano, eu tenho raiva do Dioguinho Mano, eu tenho uma raiva do Dioguinho Mano Ah, toma Ainda bem Ah, mas já foi Eu tenho um ódio do Dioguinho O Dioguinho fez de primeira Aí você fica tipo Ah não, mas você tem que ter paciência com o Dioguinho Ele fez mais rápido que ele Paciência com aquela minha paciência Mas como foi pra lá? Como você vai pra lá? Ó, ó Nessas coisas o Dioguinho só Ah não, ah não Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Tenho certeza que o Dioguinho já jogou esse jogo Eu vou apertar pra fazer o Dioguinho Mas vocês não falaram que isso era difícil? É É Ele me bateu Retira o que você disse É sério Retira o que você disse Vocês que falaram Era Retira o que você disse Dioguinho Vocês que falaram Ah não, ah não Vocês que falaram Quebram as coisas A difícil vai ser a de grama Ai depois ele fala Ah você tem que ter paciência com o Dioguinho É a primeira vez que ele joga Mi, mi, mi Primeiro que você descobriu Que a bota ia ajudar Eu quero que o Dioguinho se morra mesmo agora Quero que ele morra 40 vezes pro Ganondorf Gente, foi É pro árabe Não, gente, mas vocês que falaram que ia ser difícil Ah, cala a boca e vai logo Olha essa droga de gente Eu desisto nesse jogo Gente, é sério Cês tão muito revoltado A morrera de fogo foi destruída A praça irmão Que bom que eu consegui fazer rápido então Que bom né Dioguinho Que bom Parabéns Que bom, parabéns Você vai acabar o jogo Você vai ter conseguido fazer rápido Quero matar Dioguinho Meu Deus Sério, é difícil essa tela? Não é difícil Mas o problema É uma das aulas mais chatas isso aí É, o problema é você fazer rápido as coisas É, e os outros é mó tosco Você demora um século pra fazer Mas tipo Eu achei que eu fui mal de uma cara Ah, pelo menos ele O que ele compensou nesse Nesse ele compensou no Na sombra O interior Eu fui, mas nossa Então é muito tempo esse do fogo Porque eu não fui rapidão tipo pra Aí vai no de grama Falta o da luz Falta o da luz Deixa o da luz por último Ah, calma Porque tem uma surpresa O da luz Você vai ver porque que todo mundo acha que ia ter uma sexta dungeon Muitas teorias Falando que na verdade ia ter uma dungeon dentro do templo Mas ia mesmo Quais as que faltam? Só essa e a Só a floresta e a da luz Só a floresta e a da luz E provavelmente eles tiraram por causa de tempo Tem aranha já não comei isso não Não Aranha, cuidado Ah, você lembra ali? Tem uma macumba aí É que a gente não fez porque faltava magia? Ah, Dioguinho Como você acende essas tochas? Mano Sem elas apagar Sem elas apagar Será? Não vai ser ruim Por que nessas coisas ele demora? Ah, não Não vai ser ruim não Tô zoando Ah, tá zoando Sim Calma, amiguinho Calma mesmo Eu não sou seu amigo, tá? Não sou mais seu amigo Corta aqui Corta aqui Corta aqui Não sei qual tenta acertar primeiro Eu acho que tem primeiro acertar essa Sei que sabe Tanto faz na verdade É, já que essa você vai demorar mais pra acertar É Vai Tudo Rápido Ah, olha só A luva combina com você Com a sua roupa Dioguinho Tudo combina Olha como o Link é fashion Tem aranha já aqui? Não Tem aranha já lá na calça Tem outra coisa bonita ali Ah, e o que? Nossa, lembra desses ventiladores Com grupos prateados Que na verdade não era da dungeon da floresta Era da dungeon da sombra E agora Dioguinho? Agora se divirta aí pra pegar todos Desvende esse cara da cabeça Tá Ai, já tô vindo pra esse outro cara É uma estranha Porque eu já caí Vai Vai mesmo O da floresta não parece nem um porco da floresta Só seria esquisito se eu fizesse ele mega rápido também É Tá bom Calma Calma Faz aí Faz aí Faz mega rápido que nem outros Nos itens que eu vou equipar Que nem o do fogo Eu acredito que você consegue Faz mega rápido que nem o do fogo Olha aí Olha aí Não entendi isso Revolta Porque nas coisas toscas Você sofre pra caramba E nas coisas difíceis Você faz um assim Não tem nada Você faz assim as coisas difíceis Ainda tem a minha teoria que você já jogou esse jogo Você tá falando de agente de idiota aqui Eu joguei Ah, a neve ficou verde Se eu cair aqui ele vai me empurrar ali, será? Não entendi Tenta cair aí Você lembra o que você fez, né? Não sei, calma No episódio de 60 Não Eu sei, calma Não foi 60 A gente tá dando 74 70 se eu não quero Oh, é isso Danilo? É isso Danilo? Quem é Danilo? Quem é Danilo? Eu nunca ouviu esse barulho Estranha, neve tá verde Parou Tchau Gostei da ideia Foi mal executado É, foi bem na hora que apagou o ventilador Desligou o ventilador É, mas eu tava esperando apagar mesmo Por quê? Você é masoquista? Não, porque eu ia pegar e ia voltar Não 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 com essa bota Essa bota não funciona assim Então eu tenho que ir com o ventilador Então eu tenho que ir com o ventilador Eita, eita 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 Você viu uma coisa, Gil? Não Uma coisa ali Aranha? Não, não é Não, não é Não, não tem aranha Mentira, eu não vou te avisar Mas não vai sair Não vai sair Não tem que me avisar Chonça Eu não ouvi O que é? Ah, tá Tem isso Tem o mouse da frente Tem esse demônio Demônio Capeta Capeta que eu vou matar Por quê? Porque ele vai querer me incomodar Porque ele vai querer botar o laser. Se você cair no abismo, ele vai voltar ali, só avisando. Ele vai querer colocar o laser na sua bumbinha. Ele não vai te acertar o laser a não ser que você vá na plataforma dele. É sério? É. Eu acho que dá pra ser jogada aí, a bomba. Pronto. E tchau, bomba. Como vou pegar isso aqui, Link? Por que você não levanta o bracinho, Link? O que que é? What the hell? O que que tá comendo? Ok. Que isso, gente. Gente. Tá bom. Problemas não entendo minha cota. É, eu... É, assim, né? O joga de 98, né? Você tem que entender, né? Eu não sei o que aconteceu ali. O joga de 1998, né, gente? Ah, ali, será que eu consigo com a... Sei lá. O que é essa lanterna? É que eu tô achando que eu consigo... Você pode, sei lá, tentar ir pra mais perto, e depois ir naquela... Ah, é verdade. Ai, é que eu... Dá um ódio de isso... Mas... Dá um ódiozinho disso... Nossa, não, olha... É muito... Tipo assim... Você vai cair, sabe? Mas você vai cair. A gente ainda não conseguiu a... 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 Não tem mapa, eu acho. Ah, não tem mapa. Eu não peguei, pelo menos. Acho que não tem. A boca dele tá tipo... Uh... Parou o vento. Eita! Ai, meu Deus! Quantos foram? Três... Dois... Meu Deus, onde você tá vendo três? Ah, não. Dá um ódio aqui. É que tem o outro portão. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Conta as duas repetidamente. Gente... Eu não tô falando disso. Quando tá falando que tem três, é que tem um portão. Eu tô falando três lugares que eu tenho que ir. Uhum... Sério? 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 Eu fui nas aulas de matemática. Sério? Vocês que já... Eu consigo vencer a sala de fogo. Ah, eu tô com medo de pular um pouquinho. Ih! Mas tem que ir ali mesmo. O que você acha? Será que tem que apertar o botão? O que você acha? Se tem o botão, será que não é pra apertar? Eles só apertam todos os botões do teclado sempre. Isso aí. Principalmente o botão de... Eu consigo pular sem o... Acho que sim, vai. Consegue. Clack. Ai... Que que fez? Ativou alguma coisa. O que que será que ativou? Sei lá. Ah, o quê? O quê? O quê? Ele não viu. O quê? Ele não viu. Ah, eu vi agora. É por tempo? Não. Ah, que bom. É por isso que deu aquele bug antes. Que ele tava escondidinho embaixo do chão, assim. Eu acho que ele vai fazer de primeira, hein? Eu tomara, né? Falta só essa, hein? Acho que não, hein? Essa é facinho. Muito fácil. É... Justa que eu tô... Muito fácil. Tipo, fora aquilo, de todas as roupas, sério. Essa é a que eu fiquei com mais medo de cair e a que eu vou pegar agora. Muito fácil. Porque eu vou... Parece um zumbido. Sabe aquela vez eu fiquei... Tinha um amigo meu... Dormindo assim, eu fiquei fazendo esse zumbido no ouvido dele. Ficou batendo no rosto dele. Isso é uma desgraça. Achei que era um mosquito. Nunca dormi com você. Nunca mais dormi com você. Com certeza. Eu ia fazer isso. Como assim nunca mais? Ah, é? Mas você já dormiu junto. Você também. Não vem com essa. A gente já dormiu junto mesmo. Sem roupa, hein? Não. Não, a gente já dormiu na casa do Daniel, gente. Quando eu falo isso. Não tô falando que a gente dormiu junto. Um tipo de... Hmmmm. O que eles não fazem isso? O que tem que o pessoal achar? Vai lá, menina. Eu tô com medo de cair. Você não vai cair. Eu tô com medo de passar micão caindo. Ah, micão? Menina, por que você tá ligando com isso agora? No 70 já vocês vão sei lá que episódio. Vai, Joguinho. Eu acredito em você, Joguinho. Eu acredito que você conseguiu, Joguinho. Eu não acredito nisso. Aê, Joguinho! E mostra quando tiver aranha Parabéns, eu ganhei um biscoitinho Pega os potes Vem por favor Vem por favor Eu quero usar isso Aí o coração vai descendo lentamente Por que tempo Por que tempo nessa na vida Se você errar esse negócio Se você errar o medo desse negócio Então gente eu demorei Mas foi de primeira É verdade Palmas pra você Palmas Palmas Ae flecha flutuando Na aberto A barreira da floresta foi destruída Se apresse na aberto Caramba Se apresse Mentira Não vai acontecer nada se você esperar É verdade Se você deixar ligado o jogo 80 horas não vai acontecer nada Tudo mentira desse esperra palo aí Ae Será que só falta um? Sabe que eu ia chorar? Se fosse por tempo É verdade Eu também ia chorar Porque eu odeio a coisa com o tempo Acho que é pro outro lado Com o tempo limite Adigatou com essa bota Bota idiota aqui Maldita bota Viu? Maldita bota Agora só falta da luz Agora só falta da luz Ah da luz Vai ser mais fácil A luz não é difícil não Não mesmo É fácil Eu vou dar risada Entra aí Se você tiver coragem Tem aranha? Entra aí Tem aranha chá? Entra aí Aperta Entra aí Me fala Daniel Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Não Cara eu to com medo Vocês não to conseguindo Vocês não to me respondendo O que que você acha? Entra aí Daniel fala logo Daniel fala logo Daniel fala logo Já tem aranha? Eu não sei Tem aranha embaixo da minha calça Abri Daniel fala logo Não Vamos ficar aqui parando Vai menina Não tem Não daí tem Você ta mentindo Tem Mentira não tem? Não tem Gente Ah não é culpa minha Vai Tioguinho Até logo Até agora isso sim Caramba de boa Você que ta controlando Vai Aperta logo essa troca Deixar essa por ultimo por um motivo Aperta logo Vai ter que entrar de qualquer jeito vai Tem aranha do Sei lá não lembra vai Tem aranha Daniel? Não importa se tem Só tem que entrar de qualquer jeito a criatura Tem Tem Eu sei que eu to fazendo sério Ai Eu vou pegar esse controle Abre você vai ver Você vai ver que tem Eu vou pegar esse controle Joguinho Ele vai ficar marrom esse controle Mentira não tem O que que é isso? Mas tem alguma coisa invisível Hum O que que é isso? É aranha invisível Não Chega perto Não sei Encosta pra ver Daniel é uma aranha? Não sei Daniel eu posso matar sem olhar É uma aranha? Daniel por favor Tenta matar Daniel por favor Mas recomendo você olhar Vai que não é uma aranha É uma aranha Tem uma coisa invisível É Fora Aranha 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 Olha ali Aranha Aranha Ai meu Deus Ai meu Deus Dioguinho Prepara o coração Dioguinho Ai meu Deus 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 Vai Dioguinho Usa a lente Eita Usa a lente Você não ta fazendo nada Joguinho Eita A coisa ta se mexendo Ah Que que é isso? Que inimigo é isso? Que coisa se mexe assim de um lado pro outro? Toma na cara Toma na fuça Ninguém mandou olhar Ah tá É uma aranha Não adianta Você vai ter que ir Eu acho que você tem que olhar pra ela Dioguinho Acho que não da pra meio que Só pra adivinhar Não da pra matar coisa Será? Não da sim Era uma aranha Era uma aranha Que ruim Não tem mais Não Tem Não tem aranha Não tem Tem uma coisa invisível ali Ah não gente para Ahn Tem uma coisa invisível ali Se aproxima ali A Navy é muito inteligente A Navy consegue detectar os espíritos malignos Ela consegue Não volta senão vai voltar a aranha Gente tem Não fala assim mais aranha aqui Abra Sai logo Dioguinho Vai logo Chega mais perto Já passou a hora de você se acostumar com as aranha Que ruim Pois é Que ruim Você matou o morcego Era o morcego Ofa Ofa Eee O Coração Aeee Recuperou a vida que você perdeu com a aranha Eu não tenho nada ai A Navy não esta faltando Só tem uma pessoa tipo Fazendo novamente Ele me congelou. Nenel, você podia ter falado que ali era a aranha. Com certeza, né? Ah, eu queria me divertir. Eita, tem outro inimigo ali. Ai, meu Deus. Acho que é outra aranha. Matou. Ah, não. Era outro morceio. Era morceio. Que pena. Nenel, por que você tá fazendo isso, mano? Para. Por que você tá fazendo isso? Eu tenho que ter minha última diversão. É o último instante que vai ter essas coisas engraçadas. Por que não tem mais aranha depois disso? Por que não tenho amigos? Não tem mais aranha depois dessa sala. Acabora os aranhas pra sempre. Tirando o chefe final, que é uma aranha, é claro. É uma aranha do mal. Mas aí você não vai ter medo do chefe, não. É uma aranha. É uma aranha. É uma aranha. É uma aranha. É uma aranha do deserto. O Gnondorf é muito esperto. Ele deixou baús como... Hum... Que estranha. E... Acho que é outra aranha. Ai, ai. Tch! Tch! Bom, nenhum desses tesouros era verdadeiro. É uma aranha... Não. É uma aranha... O que é que tem nesse aí? Acho que é agelo de novo. Ah não. Dinheiro. Desperdiçado. Tudo bem. Eita! É uma aranha. Iiiiixiii... Que sala é essa. Agora eu vou te falar pra você parar de ter medo. Não tem mais aranha. É, não tem mais aranha de aranha. Nunca mais. Por favor. Nunca mais. Você percebeu que essa sala é diferente de todas as dungeons que você já viu? Sim. É porque ela utiliza os materiais de uma dungeon que iria ter nesse jogo. Que aí ia ser a primeira dungeon de todas. Antes Rock, esse da Luzon, né? É. Depois que você vira adulto. Então, por isso que as pessoas falam tipo... Hum, eu acho que até a dungeon da Luzon. Ah, não lembro se é essa. Acho que é. É a primeira. É da Zelda. Ah, mas Zelda não é esse menino aí? Ele é. Ele é usado, né? Igual a gente que já completou o jogo lá do Mega Man. Daniel jogou o jogo do Mega Man lá. É verdade. Mega Man amarelo. Depois de eu ter completado o jogo do Mega Man, eu joguei os outros jogos do Mega Man. Eu me diverti agora. Eu nunca tinha jogado o Super Metroid. Nunca tinha jogado o Metroid 2. Que eles fizeram o jogo fan-made. O Metroid Fusion também é verdade. É uma chave. Não é para você. Que pena que àquele ano teve a auto. Tempo! Olha, tem uma bomba empachada aqui. Tem umas pedras. Tempo! 1 Ai ai Ela só ficou parando 2 3 4 4 Ficou errado 4 4 Onde será que está a Junk Como eu pego aquela ali? Como será que você pega? E essa criatura ainda venceu A sala de fogo Onde que ela está essa desgraça? Gente eu não sei Pensa Junk, pensa Vai antes que acaba o tempo Agora você sabe porque eu fico bravo Sabe porque eu fico bravo Eu não sei gente Cadê? Eu quero que morra Gente Quero que você se exploda A rival também ficou o mesmo Você perdeu o ouvido ali Nossa Ah não é Ah você fica bravo Você é estranho que eu fico bravo Que você venceu uma coisa difícil Mas que não era difícil Tomara que você morra E é uma morte bem sofrida Vai Vai Oh diabo 3 1 pote 4 Vixe Alguém quase morreu lá fora 5 Tem que sair rápido também Aí Aí Ah Oh meu Deus 20 segundos para entrar na porta 20 segundos para entrar na porta Ai meu Deus Não é Cadê? Será que deu bug no jogo? Corre joguinho Corre Corre Nossa Eu avisei É que você não está com fruta Se eu não tivesse avisado Você teria sido pego É da pra ouvir o barulho dele chegando Ah Quando ele reclama que a gente ajuda ele Que estranho Cadê o negócio de atirar? Cadê a coisa? Cadê o tumor? Acho que não tem E o Ganondosh fez por você. Ele fez quimioterapia. Estranho. Estranho. Olha isso. Ah não, Daniel. Ah não, Daniel. E por trás da porta estava a porta de verdade. Ah não. Com outra mão caindo na sua cabeça. Deixa o Miguelzinho com a versão caindo. E com isso. É a ultima barreira. Ihhh. O chefe final. Não, chefe final. Por que você me chamou? A barreira da luz foi destruída. Vai rápido antes que eu morra de velhice. Tchau. A flecha está bem no peito dele. Você matou ele com a flecha. Ah tá. Não lembrei. Do que era para deixar na luz por último. Passo da Aranha. É mesmo. Você só deixou o Passo da Aranha. Também estava bloqueado pelo... Olha só. Olha só. Olha que porta amigável essa. No remake é muito mais amigável essa porta. É muito capetona essa porta. Gente, só uma coisa. Antes de eu entrar naquela porta. É... Se eu salvar o jogo, eu já fiz tudo por trás. Pode salvar. Vai na porta. Apesar de não estar gravando, mas... Vai, vai na porta. Na verdade, não está gravando. É. É tudo... Tudo zoado aqui. Eu só não tinha gravado nem só já. Cheio de problema técnico. Onde é a porta, gente? Vai rodeando, mora você acha. É um círculo do negócio, joguinho. Mas vamos pegar um negócio lá fora antes. Vai ajudar. Ou se vai. Ou se vai. É uma coisa que... Pegar nesse episódio. Antes de você entrar, sai da dungeon. Aí na esquerda. Essa aí. É uma coisa que... Ia ser muito bom se fosse no começo do jogo. Ia ser roubado se fosse no começo do jogo. Ah... O jogo já... Devia saber que a gente estava lidando com o Dioguinho. Mas já vai ter sido bonzinho isso pra gente. Sai ele. Vai. Atravessa o ponte. Vai pra esquerda. Mas eu queria ir pra direita. Então vai. Vai. Vai pra direita. Vai indo. Tá. Tô indo. Calma. Não testem a paciência, Dioguinho. Calma. Não testem a paciência, Dioguinho. 10 minutos. 10 minutos. Tá vendo aquele bloco ali? Hum... Onde a gente já viu. Cuidado, Dioguinho. Cuidado, Dioguinho. Cuidado, Dioguinho. Por que você tá falando que tá fazendo nada? Cuidado. Vai que tem uma coisa atrás, Dioguinho. Cuidado. Cuidado. Ah, 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 ah. Cachorro. Não. É o chefe secreto. É a mega aranha. Hoje você vai derrotar o chefe secreto, Dioguinho. Tem chefe secreto? Tem. Tem. Vai. Aí o chefe secreto ali na sua frente. Se prepara. Ah, foda. Vai lá. E se ela for o chefe, hein? E se ela for o chefe? Ela vai falar. Ah, você... Oi, Castanjo. Você matou todas as outras com seu... Com sua flautinha demoníaca aí. E se na verdade a Zelda for do mal e o Ganondorf for do bem? Game time! E a Zelda for uma fagia manipuladora. Eita. Prepara para um dos power ups melhores do mundo. Mas ele já pegou todos os itens. A última vez você vai ver ela, Dioguinho. Como que vai ser um power up? Gente, a última vez. Vamos apreciar. Mentira, não é não. Você vai jogar Majora's Mask. Não. Eu sou a grande fada da coragem. Eu vou aumentar seu poder defensivo. Receba agora. Tá aqui no meio das minhas pernas. Toma. Meus óvulos. Fecunde eles. Com seus espermatozais. Olha, olha só. Olha, agora você tá com um coraçãozinho branco. Por que, Dioguinho? Calma que eu acho que ela vai explicar. Sei lá. Seu poder defensivo aumentou. Aham. Seu poder defensivo aumentou. Os danos infligidos por inimigos foram reduzidos pela metade. Agora você recebeu metade do dano, Dioguinho. Quando a metade te fizeram ficar cansado, volte aqui, bebida. Você vai ter que pagar 100 reais se for analta. Tchau. Olha só. Agora você tá com os coraçãozinhos brancos. Esse é aquele vídeo do YouTube que não tem remodentização. Então, Dioguinho, no próximo episódio... Vou aumentar lá aquela porta que cê deu. Destruiu a barreira. Mais uma dungeon. Mais uma dungeon. Vale com isso. Mais uma dungeon. Você acha que acabou o sofrimento, Dioguinho? Só começou o sofrimento. Sofrimento começa agora. Só começou. Até o próximo episódio. Vamos entrar lá. Vamos entrar lá. Vamos entrar. Até o... Próximo... Episodio. Até o próximo episódio. Até. Tchau. Até. 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 Tchau.